Eu acho que é bacana ter aquela gravura do Rauschenberg e juntar a mim, a ele e mais esses dois artistas de uma geração muito mais recente, porque eu acho que tendo essa coisa cronológica tão estendida, o sentido do nome da exposição fica mais forte, a coisa de transformação e de transformador, então para falar do meu trabalho, que foi o que você me perguntou, eu já iria direto para o Rauschenberg mesmo ou Jasper Jones e toda arte pop que quando eu estava me formando era a coisa que eu achava mais incrível que tivesse um cara que fizesse latas de sopa, ou aqueles Rauschenbergs todos com as, tanto apropriações como ele fazia os transfers também, depois impressões né, e depois as combining paintings assim, então eu acho que esses americanos tem essa liberdade de falar sobre a cultura deles e eu acho que isso uma coisa que foi um marco importante no meio do século 20 e acho que nós aqui na nossa cultura latino-americana brasileira assim, sofremos um inegável influência da cultura americana de consumo e tal, então para falar das vedações como essa dos foguetinhos a minha ideia era eu não preciso mais desenhar, eu não preciso criar nenhuma imagem no mundo entupido de mercadorias e entupido de imagens, mal sabia que ainda ia inventar a internet, mas na verdade havia esse avanço tecnológico da indústria na impressão de roupas e de lençóis e também então você passava a ter figurinhas pintadas nas louças, nos azulejos, outros, numa escala industrial né, e em todos os tipos de tecido, foi assim que eu pensei e comecei a trabalhar como uma negação do desenho, como um apagamento de todos os desenhos que já existem assim a disposição, esse apagamento como uma ferramenta de selecionar uma outra imagem final. Então aqueles foguetinhos eram a camisa de alguém que eu não posso mais lembrar, mas acho que era de um namorado e tinha umas coisas escritas que eu cobri tudo de azul, esse azul que eu achava mais bonito, que é o azul ultramar assim, meio Yves Klein né e aí então fica só aqueles foguetinhos, uma ideia de universo, também esse é bem um sonho do século 20 de conquista do espaço. Olha, por falta de um nome melhor eu acabei sempre chamando os trabalhos de pintura porque também tinha uma história na minha formação que a gente tinha uma formação pesada em multimeios e nenhuma em pintura, então por ser pintura uma coisa proibida nós começamos a pintar escondido e tal, mas no fim a construção desse objeto ele acaba sendo uma pintura objeto, uma pintura de apropriação e ela desde o princípio teve um pouco essa vocação da espessura e agora eu penso na coisa da espessura quase como que um conceito que mais tem me interessado no trabalho que eu faço agora. É, eu acho que de forma geral uma constante é a questão de como as peças se estruturam, essas pinturas né, então no caso das vedações realmente era quase como uma reestampa, já que eu tava trabalhando sobre uma estrutura dada, mas depois quando eu comecei a utilizar objetos moles, quer dizer colchão, tapete, toalha, e aí eu acabei tendo que criar uma estrutura que acabou acontecendo por pelo uso da da costura e que tem e que tá presente também até agora e acho que sim acho que o trabalho tem um caráter é construtivo e mais recentemente algumas dessas obras que tem aqui no meu ateliê eu escolhi exagerar o aspecto artesanal porque eu acho também que é uma característica meio que inerente do começo assim da 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 expressão artística fazer coisas com as mãos né e no caso assim da nossa cultura local que é um onde a gente tá num 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 limbo assim a gente nem é desenvolvido nem é totalmente das cavernas mas acaba que para a maior parte da da população aqui é ainda resta essa coisa de fazer com as mãos eu acho esse é um enorme valor é eu acho que a organização que a gente tem de imagem hoje ela tá quase que radicalmente diferente do tipo de organização de imagem que se que se fazia assim no fim do século 20 que era a ideia de foto boa não existe foto boa agora existe foto você tira milhares de fotos inclusive às vezes a foto boa é a foto é o que seria a foto ruim de antigamente tal e eu acho que de qualquer de qualquer forma assim a arte ela é sempre um testemunho de um tempo e acho que é uma qualidade que o artista seja permeável ao seu tempo e possa perceber isso o que eu mais percebi que nessa modificação primeiro uma questão de velocidade preço você produz muito mais imagens numa velocidade estonteante por preço quase grátis assim né porque antigamente para você tirar você tinha que comprar o filme por na máquina tirar foto mandar ampliar né uma coisa e imprimir um livro né então as redes sociais trazem essa velocidade qualidade mas trazem também um tipo de igualdade assim de falta de gosto é engraçado por eu ser uma pessoa que tô virando de um século para o outro eu não consigo deixar de comparar esses valores que eram os valores modernos de gosto e eu gostava também das marcas que eram feitas assim pelo Geraldo de Barro logo sabe assim você tinha um designer que fazia o logo agora o seu sobrinho faz o seu logo e tanto faz porque ninguém tá mais olhando para a questão estética a questão estética tomou um outro rumo assim né então isso eu acho mais interessante então além da apropriação quer dizer na apropriação que eu venho fazendo hoje tá muito em xeque essa questão do gosto ou de uma visualidade assim que é muito sobre o indiferente é curioso porque isso faz parte assim isso é o novo entendimento de uma nova realidade tem muitos dados presentes nessa hiper comunicação agora que acho que ainda não foram totalmente aliás não foram nem um pouco avaliados assim como eles incidem sobre a nossa compreensão do mundo ou como incidem sobre a compreensão de uma pessoa que tem 5 anos agora entendeu que já vai crescer com essa velocidade eu fiz um trabalho com materiais de esporte é um pouco por causa daquelas listras das camisas dos jogadores tanto de futebol quanto de basquete aquele visual assim para você diferenciar um time do outro um é laranja e verde o outro é vermelho e preto então um pouco inspirada nisso aí eu fui parar nos números e nas bandeiras dos times e tal e depois nos patrocínios que eram horrorosos e estragavam todas as camisas e tal e aí acabei me afeiçoando a esses patrocínios sejam lá pelo símbolo que eles têm assim se você tem o time e o seu time é patrocinado pela o meu era por uma salsicha seara então seu time é bom porque tem alguém pondo grana mesmo que escrever seara na camisa do santo seja um sacrilégio né mas eu acho que essa coisa essa questão do gosto ela vai esbarrando numa questão de valor e aí um pouco colocando os patrocínios nos meus trabalhos eu criei uma lógica de falsos patrocínios porque afinal ninguém deve pagando para colocar né e aí fica uma coisa assim mas é você não ganhou dinheiro então porque que você coloca você tá enfeiando o seu trabalho à toa eu tô enfeiando e tô embelezando e o mais incrível que eu tenho achado que a gente tá nesse momento lava jato agora vamos né marcar temporalmente a entrevista aqui mas assim que depois eu tinha a coisa vai tão rápido que alguns dos meus patrocínios estavam todos na lava jato sabe nos meus trabalhos assim aquelas empresas todas envolvidas a petrobras a intelbras e mais uns outros bancos bmg sei lá engraçado isso é o que eu acho é que a o sistema capitalista ele se impõe sobre as pessoas então você tem que alugar todos os tempos da sua vida num espaço idiota para ganhar um dinheiro idiota e a sua vida vai ficando toda idiota e meio como compensação disso você tem a questão do consumo então pô você vai ficar aqui no quarto no almoxarifado oito horas por dia sete dias por semana mas depois com seu dinheiro você vai poder comprar coisas então eu acho que a sociedade acaba organizando imagens que seriam o prêmio né e essas imagens ela elas muitas vezes estão ligadas a questão da natureza a natureza é o escape para tudo então então eu me afeiçou muito essas imagens kit porque elas acabam sendo um lugar de lazer dentro da cabeça da pessoa não que ela tenha que ela que ela realmente vai conseguir pagar a passagem dez vezes no visa se ela conseguiu aí ela vai trazer fotos para lembrar de como ela foi feliz por sete dias muito embora todos os outros trezentos e sessenta dias ela esteja no almoxarifado né eu acho que tem um pouco esse sistema assim a gente vive de a gente vive de mitos eu acho que a arte em geral ela cria metáforas que falam desses mitos assim né então eu uma das imagens que eu mais gosto agora é aquela onda completamente absurda que tem em portugal parece um prédio de 50 andados e tem um infeliz que alguém conseguiu convencer que o cara devia subir naquela onda gente dá uma dó aquilo a pessoa que é adrenalina para o resto da vida assim então essas imagens são mitológicas entendeu que você vai fazer um esporte radical que você vai pular que você vai quase morrer mas aí você vai viver tudo assim nessa coisa sendo que na verdade o cotidiano assim de noventa e nove por cento dos sete bilhões que nós somos tá envolvido em coisas muito mais simples sobre como que o que que você vai comer no almoço entendeu você pode falar vou comer abobrinha mesmo eu comi abobrinha hoje e aí depois quando se juntar uma grana daí você vai lá naquela onda lá de portugal entendeu então é uma é um processo mental não chega sem um processo real e me interessa assim esse romance que a gente tem com a vida e com o que você idealiza um grande amor um deus bem bonzinho deus que vai te dar um carro novo agora tem um pouco essa coisa materialista eu acho que essa informação que vem só da textura do tipo de tecido ela é assim bem subjetiva sabe e ela apela para uma memória realmente tátil tem um pouco um assunto que é nos museus mais no bom nos museus você não pode encostar nos trabalhos então sempre tive um pouco essa intenção um pouco perversa de fazer trabalhos que a pessoa ficasse louca para encostar mas na verdade eu realmente tem uma intenção de apelar para a memória assim do sujeito uma memória tátil com superfícies mais macias eu uso bastante veludo e superfícies mais agressivas eu fiz uns trabalhos em capacho eles eram super crespos assim agressivos e olha acho que isso aí tem um dado um pouco biográfico porque a minha avó tinha uma loja de roupa de minha avó portuguesa que costurava por causa ela me ensinou a costurar pregar botão esse tipo de coisa bordar crochê tudo assim ela era muito prendada e aí quando eu tive que já lá na faculdade na faculdade na faculdade juntar duas flanelas eu falei vou costurar engraçado que logo depois eu conheci aqueles caras da casa 7 o paulo monteiro o rodrigo o carlito e o fábio e aí os caras eram assim cara do martelão madeira sabe prego furadeira assim coisa mundo dos homens né e o meu era tudo assim costuradinho com ilhoses e tal né de uma maneira bem pessoal assim porque eu conheço e os rapazes e e sempre gostei do trabalho mas a coisa que eu mais gosto quando eu visito o ateliê então o arturo eu visitei já uns 5 anos atrás eu acho é o jeito como os critérios assim como o cara pensa o trabalho então acho assim como o hauschenberg e o john eles reinventam o dadá eles têm esse encontro com o do chão o dadá talvez seja o grande inaugurador também da de uma passagem bem violenta do 19 do século 19 para o século 20 né e aí eu acho que o os americanos né eles são os maiores americanos o bob e john eles eles aceleram isso influenciam a minha geração e essa geração nova no caso do pedro franca por exemplo ele tem um nível de liberdade muito maior ainda porque tem acesso a mais tecnologias o pedro faz cenário de teatro faz vários filmes faz performance faz assim faz um tudo faz fotos faz aquarelas desenhos e eu acho incrível isso nessa geração mais recente aonde você não precisa ser um especialista de algum tipo de coisa mas os toda a sua ação no mundo ela vai sendo entendida como uma manifestação artística do que você vem vivendo claro com maior e menor sucesso nos resultados mas essa atitude do pedro tanto do pedro quanto do artura que eu acho surpreendente e fiquei super contente assim acho que os trabalhos que estão lá presentes tem enorme qualidade enormes possibilidades de desdobramento achei que o vídeo do do pedro também deu um clima interessante assim é uma colagem com vídeo porque eles fazem uma colagem com tecidos né no caso do arturo trabalho mais escultórico assim mas acho que eu ainda já vejo muita água rolar ali assim os caras têm muito potencial tem um jeito muito singular de ver o mundo eu fico pensando para essa questão que é uma questão que me aflige um pouco da hiper comercialização dos objetos de arte assim da super precificação de uma coisa de mercado leilão blá 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 tem essa capacidade o tempo todo de reinventar o mundo entendeu vocês não parece que não parece que você vai precisar de um patrocínio você pode inventar o patrocínio também entendeu eu acho que tem muitas coisas que são inventáveis e eu tenho a maior expectativa da geração que me percebe que me que me segue né que a seguinte a minha precede é que é antes né posterior e eu acho que essa gente pode mudar tanto a arte quanto o jeito de pensar em arte ou de pensar na vida né acho que é isso aí aí e aí o